TecMundo de hoje, vamos nos unir com as máquinas nos próximos 20 anos, diz guru do Google. Pague da mente uma carcaça metálica à la Robocop. O papo aqui é mais de implantes e funções extras. Um chip colocado na sua cabeça, por exemplo, pode facilitar consulta que já é feita regularmente nas assistências sociais como Siri, Alexa e outras. Pensamentos no lugar de comando de voz. Outra aposta do profissional é que o nosso cérebro vai estar diretamente conectado à cloud. Muito, muito em breve. O Combreve, ele afirma que até 2029 isto deve acontecer. E o cara costuma não errar muito em suas previsões. Então, como é a nossa previsão do nosso projeto do Reditudo? Nos prepararmos para os nossos negócios, nossos empregos, os empregos que vão deixar de existir. Os empregos que vão começar a existir. O como o meu negócio está preparado para trabalhar com produtos que ainda não existem. Siga no Twitter, Facebook e no YouTube, Reditudo. Muito obrigado.